Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês quanto ganha Vanessa Raquel. Se você tem curiosidade pra saber quanto ganha Vanessa Raquel, assista esse vídeo até o final, certo pessoal? Inscreva-se no canal, curta esse vídeo e ative o sininho. Bem, estou aqui no canal Vanessa Raquel, eu vim aqui na aba sobre, porque aqui tem uma informação importante. Aqui diz que o canal foi criado dia 16 de maio de 2016, ok? Vou vir aqui na aba vídeos, quero mostrar outras informações pra vocês aqui a respeito do canal dela. Vou ordenar os vídeos aqui por data de inclusão, data de inclusão mais antigo. Isso pra mostrar quais são os vídeos mais antigos do canal dela. Um dos vídeos mais antigos do canal, se chama Vanessa Apresenta a Lopim e a Tiringa Arara Assaltante. Esse vídeo foi postado há 11 meses atrás, certo? Foi postado há 11 meses atrás, então um dos vídeos aqui mais antigos do canal dela. E vou ordenar os vídeos aqui novamente, por mais populares, pra saber quais os vídeos de maior visualização do canal. O vídeo com maior visualização do canal, se chama Tiringa diz que a loira e a morena do diabo por satanás são um cão só. Esse vídeo tem mais de 3 milhões de visualizações, foi postado há 8 meses atrás. O segundo vídeo com maior visualização do canal, se chama Tiringa, Troa, Vanessa e Charles. Esse vídeo foi postado há 8 meses atrás, tem mais de 3 milhões de visualizações. O segundo vídeo, o terceiro vídeo com maior visualização do canal, se chama Charles de Tiringa comemora o aniversário de Vanessa. Esse vídeo foi postado há 9 meses atrás e ele tem mais de 2 milhões de visualizações. Certo pessoal? Agora eu vou vir aqui no site que analisa os canais do YouTube, porque aqui tem outras informações importantes. Aqui fala que o canal dela tem 160 vídeos, tem 666 mil inscritos no canal, tem mais de 103 milhões de visualizações, somando todos os vídeos do canal. É um canal BR, um canal brasileiro. Nos últimos 30 dias, o canal teve mais de 10 milhões de visualizações em todos os vídeos. Nos últimos 30 dias também, o canal teve mais de 55 mil inscritos, certo? Essas são informações interessantes aqui do canal Vanessa Raquel. Agora eu quero mostrar para vocês quanto o canal Vanessa Raquel ganha por mês e quanto ele ganha por ano. Certo pessoal? Por mês, o canal ganha em torno de 2.700 dólares, podendo chegar a mais de 43 mil dólares. Por ano, o canal ganha mais de 32 mil dólares, podendo chegar a mais de 521 mil dólares. Ok pessoal? Para mostrar para vocês o valor em real, eu vou pegar os 43 mil dólares aqui. Vou vir aqui, vou vir aqui no site do dólar hoje. Hoje pessoal, na data de hoje, 1 dólar é o mesmo que 5 reais e 21 centavos. Só para vocês terem uma ideia, certo? Vou pegar o valor aqui de 43 mil. Só para você ter uma ideia de quanto ela ganha. 43 mil pessoal, certo? 43 mil dólares é o mesmo que 224 mil e 30 reais, certo pessoal? Esse é o valor que ela ganha por mês. 224 mil e 30 reais. Ok pessoal? Isso por mês, certo? Então pessoal, esse é o valor que o canal Vanessa Raquel ganha por mês. Se você acompanha o trabalho dela, deixe aí nos comentários. Se você gosta do trabalho dela, comente aí. Eu já quero parabenizar ela, certo? Por mostrar aí que qualquer pessoa consegue ter resultado no YouTube, certo? Ela começou aqui do zero com um vídeo e foi crescendo, foi crescendo e chegou onde ela está. Mas se você persistir, você também consegue. Então eu quero parabenizar pelo trabalho que ela faz no YouTube, certo? Por divertir a gente. Então, parabéns ao canal Vanessa Raquel. Se você conhece o trabalho dela, pode deixar aí nos comentários. Se você acredita ou não nesses valores, comente aí abaixo. Certo pessoal? Deixa aí nos comentários. Seu comentário é sempre bem-vindo aqui no nosso canal. Quero agradecer por você assistir esse vídeo também. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Valeu mesmo. Até o próximo vídeo.